Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou Fugiu com a minha paz É assim, só ilusão Assina de quem ama e se entrega a paixão Destinos que se atraem pra desencontrar Segredos que se escondem pra tudo acabar Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou Fugiu com a minha paz Você desperdiçou a sua indiferença, calor e paixão Você ainda vai me procurar Mas eu não volto, ah, não volto Foi assim, desilusão A tua indiferença calou a paixão Meus sonhos se perderam, não pude evitar Desejos se renderam pra nunca te amar Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou Fugiu com a minha paz Eu vou desafiar, eu vou desafiar Seu coração, não cê vai me procurar Não volto, não, não Vou te desafiar, provocação, não Não quero mais te amar Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou Fugiu com a minha paz Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou, usou Fugiu com a minha paz Eu vou desafiar Seu coração, não cê vai me procurar Não volto, não, não